Eu trabalhava na Caixa Econômica, trabalhei durante 18 anos. E hoje estou mais em contato com o pessoal dos aposentados, tenho uns amigos por lá, e vejo colegas minhas, vou dizer até o nome, a Silvia, conversando com ela. Fomos da Caixa Econômica na agência Aldeota. E ela dizia essa mesma coisa, nessa época não tinha isso, quando tinha alguma coisa assim, era um escândalo. Hoje em dia está uma coisa muito comum a corrupção dentro da Caixa Econômica, depois do governo PT. Aqui não estou nem dizendo se é por causa, estou dizendo que é temporável, ou o tempo que isso aconteceu. Aí começaram a colocar gente sem muita competência, a gente que aluga aquela ali e recebe uma propina por lá, a gente não tinha conhecimento. Pode ser que existisse, a gente não tinha, era competência para entender. Mas hoje está muito grave esse negócio. Foi uma praga realmente nesse país, a praga da corrupção.